Bom, vou estar fazendo um vídeo hoje sobre sumi, sumi no meu ponto de vista cada um costuma fazer o seu, tem diversos tipos para ser feito, eu vou fazer o que eu mais uso e depois no final vou postar o resultado da tatuagem na hora e depois dela cicatrizada, então eu costumo fazer direto nos copinhos aqui, são copinhos pequenos de 50ml, então vou fazer uma demonstração aqui, fraco, médio e forte, depois deles prontos no copinho, aí sim eu coloco nos batoques, então primeiramente eu vou estar usando da Viper, preto linha da Viper, prefiro preto linha da Electri, mas eu vou estar usando da Viper, no primeiro copinho duas gotas de preto, uma, duas, no terceiro seis gotas de preto, desculpa, no segundo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, por último, quinze gotas de preto, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, agora vou estar usando o branco da Easy Glue, tá, no primeiro, uma gota de branco, acabou caindo duas ali, mas é uma gota de branco, duas gotas de branco, e no terceiro, mais duas. Então, resumindo, duas de preto, seis de preto, e quinze de preto, uma de branco, duas de branco, e duas de branco, agora eu também vou acrescentar o violeta, tá, violeta da Easy Glue, ou a tinta mais escura que tiver, o bom de ser feito é com o licor da Everlast, então, no primeiro copinho, uma gota de violeta, no segundo, uma gota de violeta, e no terceiro, duas gotas de violeta, agora, se conferir por aqui, ó, se conferir aqui, tá, tem essa marquinha, por dentro dá pra ver também como fica, a parte do diluente, tá, então tu só, como é um copo, só, deixa eu botar aqui, ó, com o diluente tu coloca, aproximadamente, tá, aqui, ó, suficiente pra chegar nessa região aqui, ó, tá, ó, lá dentro, então, mistura bem, até desmanchar a parte branca, ó, então, fraco, completa com diluente um pedaço ali, ó, deixa eu ver se eu consigo, ó, pra ter uma noção, ó, até aqui, ó, ó, dá pra ter uma noção ali, até onde, onde pega, ó, suficiente pra passar da marca que tem no copo aqui, mesma coisa, mistura, ó, terceiro, ó, mesma, mesma função, ó, ó, já fica bem mais escuro que os outros, tá, esse aqui é o sumi que eu uso, tá, então, são duas gotas de preto, seis gotas de preto, quinze gotas de preto, uma gota de branco, uma gota de branco, e duas gotas de branco, uma gota de violeta, uma gota de violeta, e duas gotas de violeta, tá, espero aí que tenham gostado, que possa ajudar, se inscreve aí no canal, curte aí, e pra poder continuar fazendo outros vídeos aí, se puder seguir lá no Instagram também, robson.underline.reestatu, valeu!